então vamos continuar falando um pouquinho sobre a mentira vamos ver da onde saiu a expressão que a mentira tem perna curta a gente falou na semana passada algumas formas de mentira quando a gente fala sobre mentira apesar da Torá ela ser muito enfática da gravidade que é a mentira então diferente de outras mitzvot que só realmente a transgressão é proibida a linguagem que a Torá usa em relação à mentira é se afasta da mentira não só a mentira é proibida mas tudo que aproxima também a gente da mentira isso é uma coisa proibida então a gente tem que ser cuidadoso mas a nossa visão da mentira infelizmente que a mentira é uma coisa sem muita importância que não tem problema uma mentirinha aquela mentirinha branca que não tem problema nenhum e a gente sabe que não é verdade olha como a Torá ela é realmente muito rigorosa em relação à mentira o quanto a Torá ela quer que a gente tome muito cuidado Bezrat Hashem com a nossa boca com as coisas que saiam da nossa boca sejam sempre verdadeiras então a gente falou na semana passada que normalmente a gente não se preocupa tanto porque a gente não é mentirosos que a gente quer enganar a gente falou o primeiro a gente trouxe alguns grupos de mentirosos nove grupos vão ser mencionados a gente falou os quatro primeiros na aula passada e a gente estava contente olha o Rabino falou que a mentira é grave mas quase nenhum se aplica para mim a gente falou o primeiro caso aquele de mentiras com danos de quem realmente quer através da mentira negar o empréstimo que ele fez negar uma dívida dar um falso testemunho no tribunal a gente suspirou aliviado falou Barum Hashem não é comigo o que o Rabino está falando depois também falamos de um segundo nível de mentira que também é muito grave alguém que mente ele não causa um dano direto com a mentira dele mas através da mentira ele quer que a pessoa ele baixe a guarda ele quer que essa pessoa não se cuide do outro e aí sim ele vem e causa um dano para a pessoa quer dizer também estamos falando aqui infelizmente de uma pessoa com má índole que ele quer causar dano a mentira é uma forma dele se conectar com a pessoa dele ganhar confiança na pessoa mas depois ele vai dar o bote ele vai acabar causando prejuízo a terceira forma de mentira que a gente falou é uma mentira para receber coisas das outras pessoas muitas vezes está ligado também com a Hanifu com a bajulação a gente mentir porque a gente quer de certa maneira ganhar a pessoa ganhar também a confiança dela então a gente até contou uma história de dois mendigos que contam uma grande mentira para no final das contas ganhar um presente de um milionário e a quarta mentira aqui sim a gente não conseguiu escapar a gente tentou até onde dava escapar da mentira mas a quarta categoria a gente já viu que a gente acaba não conseguindo escapar é a mentira que a pessoa ela acaba contando sem más intenções sem querer prejudicar ninguém ah então porque que ela conta mentira ela escuta uma história quando ela passa a história para frente ela não é cuidadosa com os detalhes ela acaba mudando os detalhes da história que ela está contando ou a pessoa quando escutou ele não prestou atenção como ele deveria isso é importante como a gente ressaltou na aula passada muito importante quando se trata de Alahot quando eu vou passar para frente uma Alahá um ensinamento de Torá seja cuidadoso para passar de forma meduieque de forma capricha nos detalhes porque às vezes um detalhe pode mudar tudo a gente contou na aula passada duas pessoas que foram na mesma aula de Torá cada uma veio com uma versão diferente da aula uma que o Rabino proibiu e a outra que o Rabino permitiu então tem que tomar muito cuidado para que realmente a gente não acabe distorcendo algum ensinamento importante por não ter sido cuidadoso a gente não se importou com todos os detalhes com tudo que realmente a gente deveria ter se importado então a gente está infelizmente hoje em dia na geração das fake news a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente passa para frente mensagens a gente pode causar pânico a gente pode causar mal estar nas pessoas se a gente passa para frente informações que não foram devidamente checadas tem que checar antes da gente passar para frente a partir do momento que você passou uma informação para frente você assumiu a responsabilidade por todas as informações que estão contidas lá então a gente tem que checar muito antes de passar as coisas para frente agora que a gente está no meio do coronavírus tanto para um lado quanto para o outro pessoas passando informações que o coronavírus não tem perigo nenhum enquanto infelizmente tem muita gente morrendo e o contrário também é válido tem muita gente colocando pânico colocando realmente sobre as pessoas uma carga muito grande uma carga psicológica e também isso não é correto a gente fazer vamos agora começar as últimas quatro categorias dos mentirosos e vamos entender porque que a mentira ela tem perna curta porque que a Torá é tão rigorosa com a gente em relação à mentira a Hamish a quinta categoria a Pessoa que fala para o seu companheiro que vai fazer alguma coisa boa para ele ou que vai dar para ele algum presente ou que vai ajudar ele em alguma coisa mas ele não falou a não ser para dar um pouco de confiança para a pessoa para que o amigo confie nele mas no momento que ele estava dizendo ele já não tinha intenção de fazer a gente já tocou algumas vezes nas nossas aulas no assunto do famoso Blinéder o Blinéder tem o Blinéder da Torá e Baruch Hashem como tudo a gente tem o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas a gente tem o Blinéder brasileiro também mais uma invenção incrível dos brasileiros o que que é o Blinéder da Torá a palavra do Yehudi ela tem muito peso ela tem muita importância Deus me livre uma pessoa falar alguma coisa e não cumprir a gente tem que saber que a palavra ela tem que ser cumprida mas muitas vezes Deus nos livre a gente tem medo que realmente aconteça uma situação de força maior que aconteça alguma situação que a gente não consiga cumprir o que a gente o que a gente falou mesmo que não tenha sido numa linguagem de promessa simplesmente a gente se comprometeu a gente deu a nossa palavra a palavra de um Yehudi tem muito peso mas pelo medo que Deus nos livre a gente não consiga por uma força maior cumprir é importante a gente sempre falar Blinéder que eu não quero que tenha a força de uma promessa que aí sim é mais grave ainda a pessoa não cumprir então o que que quer dizer o Blinéder verdadeiro olha eu tô comprometido o que eu falei eu vou cumprir mas Deus nos livre eu não quero que isso tenha uma força de promessa caso aconteça uma força maior e eu não consiga cumprir infelizmente o que que é o Blinéder brasileiro alguém pede pra gente fazer um favor alguém pede pra gente ir em algum lugar a gente não tem intenção nenhuma de ir mas a gente não quer falar não a gente tá sem jeito a gente não sabe como falar pra pessoa que a gente não vai fazer então a gente fala ah eu vou sim Blinéder mas a intenção é que a gente não vai então o Blinéder do brasileiro é eu não sei como falar não pra você mas Blinéder então Blinéder que eu vou quer dizer eu não vou e eu não sei como falar não se a gente pronunciou eu vou isso já é a gente já tá dando uma garantia estamos dando a nossa palavra independente do Blinéder ou não a gente já precisa cumprir a não ser que Deus nos livre aconteça uma força maior mas a gente tem que saber a força da nossa palavra então Deus nos livre aqui ele tá falando que um dos grupos dos mentirosos e que de novo a gente começou todo o nosso shiur dos cuidados da fala lembrando que os mentirosos são um dos quatro grupos que não vão receber Blinéia Shrinah a face de Hashem então esses quatro grupos a Torá ela quer mostrar que são grupos muito graves alguém que usa a mentira pra enganar pra fazer mal pros outros mas também aquele que não cuida da sua palavra também entra numa categoria de mentirosos ele falou que ia fazer mas no coração dele ele não tá comprometido a pessoa nunca deve na boca dele ele tá com uma intenção mas no coração dele ele tá com uma intenção diferente isso também é uma mentira isso é uma forma de enganação a xixi a sexta categoria de mentirosos uma pessoa que garantiu pro amigo que ele vai fazer uma coisa boa pra ele e você foi tão enfático você repetiu tantas vezes pode confiar não tem problema eu vou com certeza tá marcado me lembra sempre eu lidei como eu sou engenheiro civil eu lidei muitas vezes na vida com pessoal que trabalha nas obras a pessoa fala doutor pode ter certeza pode ficar tranquilo pode confiar terça-feira nove horas da manhã eu tô lá óbvio que não vai tá vai morrer o tio vai morrer o primo morre durante as obras é incrível morre a família inteira porque cada vez que a pessoa não pode vir é porque morreu alguém da família então infelizmente às vezes a pessoa ela quer ganhar a confiança do outro ela garante ela repete várias vezes pra que a pessoa confie nela toma muito cuidado se você criou a confiança no coração de uma outra pessoa não descumprir o que foi combinado não descumprir o que você prometeu de certa maneira chegou até a garantia a prometer pra ela e aqui tem um castigo ainda mais duro do que o caso anterior por que que é mais duro do que o caso anterior porque lá a pessoa falou simplesmente mas não ficou dando garantias não falou vinte vezes até a pessoa ter certeza absoluta quer dizer o nível de decepção da pessoa quando você deixou ela completamente confiante que a coisa vai acontecer da forma como foi falado com certeza você está quebrando o coração da pessoa num nível muito maior do que simplesmente você falar e não cumprir o que você falou a pessoa que falou pro amigo dele que ele vai dar um pequeno presente pra esse amigo mesmo que não tenha dito numa linguagem de promessa todo aquele que volta atrás no que ele falou é uma pessoa não confiável é uma pessoa que é considerada com falta de confiabilidade porque essa pessoa não mantém as coisas que ele falou não mas eu tinha falado de uma coisa tão pequena que eu ia dar alguma coisa de valor muito baixo se você falou não volta atrás das coisas que você falou isso vale interessante também pra RINUR muitas vezes as crianças elas são muito espertas então muitos pais na hora que eles estão bravos eles falam olha se você fizer isso vai te acontecer isso isso e isso a criança vai e faz depois que acontece o pai fica com dó de cumprir o que ele tinha falado pro filho ele tá deseducando o filho dele porque o filho vai lembrar que olha o meu pai ele me ameaça mas ele não cumpre as coisas que ele ameaça então não fala as coisas que você não vai cumprir não promete as coisas que você não pretende fazer e se você falou a gente tem que ser muito, muito, muito rigoroso de cumprir olha que coisa incrível escutei essa história não acreditei até onde chegam os nossos sábios pra cumprir as palavras que saem da nossa boca teve Uraf Segal Zeher Sadik Livraha era um Rosh Hashivah muito grande na Inglaterra Baruch Hashem teve uma grande simrá o aluno dele foi casar nos Estados Unidos e fez questão de mandar obviamente o convite pro rabino dele com a passagem aérea pra ele ir da Inglaterra pros Estados Unidos pra participar do casamento o Rosh Hashivah ele era muito ocupado mas era um aluno muito querido um aluno muito próximo não dava pra não ir pro casamento ele embarcou lá pros Estados Unidos e pra deixar ele tranquilo já arrumaram um lugar pra ele ficar tem um parente da noiva um primo da noiva que vai receber o Rosh Hashivah em casa então Baruch Hashem recebeu ele muito bem que nem um rei e deu pra ele o quarto tudo que ele precisava e eles foram lá pro casamento infelizmente teve um grande atraso na Rupá isso é um outro assunto que Bezrat Hashem a gente qualquer hora precisa entrar também o quanto a gente acaba enganando as pessoas roubando o tempo das pessoas quando a gente marca um compromisso às sete horas quando todo mundo sabe que só vai começar às oito às oito e meia a gente tá roubando o tempo das pessoas que estão lá esperando a gente tem que ser mais cuidadoso com isso de novo aqui entra o nosso jeitinho brasileiro pra tudo que a gente já sabe que a Rupá vai começar pontualmente uma hora atrasada quer dizer a gente é pontual nos atrasos aqui no Brasil também então isso a gente tem que tomar muito cuidado e aconteceu nessa Rupá lá nos Estados Unidos um grande atraso atrasou teve algum problema técnico e teve um atraso de muitas horas pra começar a Rupá quando começou a Rupá já começou tarde terminou a Rupá vai começar as danças vem o Roche Chivá agora pra esse primo da noiva e fala olha por favor você pode me levar pra casa e aí o primo fala olha a festa nem começou mas se o Rupá quiser voltar a gente volta e levou o Roche Chivá pra casa quando eles chegaram lá na casa o Roche Chivá falou olha você é primo da noiva volta lá pro casamento vai alegrar o noivo e a noiva o primo não entendeu o Rabino viaja da Inglaterra pros Estados Unidos e nem vai ficar na festa quando vai começar a festa ele pede pra levar ele pra casa então o primo da noiva não entendeu o que aconteceu mas tá bom se é um Roche Chivá ele deve saber o que ele tá fazendo no dia seguinte no dia seguinte o Roche Chivá chama ele de manhã fala olha me fala uma coisa você estranhou quando eu te pedi pra voltar pra casa o menino ficou meio sem jeito né falou olha eu vou ser sincero óbvio que eu estranhei o senhor veio lá da Inglaterra o senhor veio aqui pra participar do casamento e antes de começar a festa o Raph pede pra voltar pra casa não entendi por que a gente tinha que voltar tão cedo então ele olha que o Rabino falou pra ele o Raph Segal falou pra ele quando você saiu de casa você lembra o que você falou pro teu filho? ele falou não o que eu falei pro meu filho? pro teu filho te perguntou Aba que horas que você vai voltar pra casa? e você virou pra ele e falou filho não se preocupa até meia noite vai ter alguém aqui com você não precisa ficar preocupado provavelmente tinha alguma babysitter que tava cuidando dele mas ele garantiu que até meia noite alguém ia voltar da festa pra ficar com ele olha o que o Rosh Vá falou você falou isso pro teu filho só que eu vi que a Rupá atrasou e você não ia estar meia noite na tua casa por isso que eu pedi pra você me trazer de volta pra impedir que da tua boca tivesse saído uma mentira olha o cuidado que Baruch Hashem os doleios grandes do povo judeu eles tem com a palavra deles não mas ele não tinha intenção de enganar o filho teve uma força maior a Rupá atrasou não importa você falou pro teu filho que você vai chegar em casa até meia noite tem que ter alguém em casa até meia noite senão você falou uma mentira pro teu filho e assim que ele vai crescer achando que é normal as pessoas falarem mentira então isso é uma das formas da gente ler raner da gente educar os nossos filhos mas acima de tudo da gente educar a nós mesmos Bezrat Hashem então mesmo que você prometeu um presente pequeno que agora o teu amigo tá confiando em você ele tá esperando aquele presente e já que era um presente pequeno ele tinha certeza que você vai dar mesmo pra ele se você tivesse falado da boca pra fora que vai dar um carro ele sabe que você não foi sincero ele já não leva isso em consideração mas como era um presente pequeno ele tava esperando muito aquele presente e não pode mais voltar atrás agora se a gente tá tratando de uma pessoa que é pobre alguém que fez uma promessa pra um pobre mesmo se é um presente grande que uma pessoa que tem dinheiro ela sabe que você falou da boca pra fora o pobre não sabe o pobre tá esperando isso se a pessoa voltar atrás do que ele prometeu o mal que ele tá fazendo é muito grande porque é considerado como se ele fez uma promessa e ele tá quebrando a palavra dele ele tá quebrando a promessa que ele fez então de novo olha o cuidado que a gente tem que ter mentira não é uma coisa pequena não é uma coisa simples a gente tem que levar a sério coisas que a gente falou pensa antes de falar a gente acha que pensar antes de falar é só com lachonará não com mentira também não garante nada pra ninguém não promete as coisas se você não sabe se você vai conseguir cumprir porque o que a transgressão ela vai ser muito grave uma pessoa uma pessoa que quer se exibir na frente de todo mundo falando que ele quer dar um presente isso é considerado uma promessa qual é o exemplo que a Torá traz Abrahama insistiu não por favor eu quero pagar quanto que o Efron cobrou 400 moedas dava pra comprar metade do país com 400 moedas então aquela pessoa que no começo na frente de todo mundo ele quer mostrar olha como eu sou sabi que eu vou te dar de graça agora ele cobra 400 moedas então a pessoa que na frente de todo mundo pra se exibir ele fala que ele vai fazer uma doação agora ele precisa cumprir isso tem quase a força de uma promessa já pelo fato que ele está se gabando se exibindo da generosidade dele não é correto ele voltar atrás do que ele está falando já que ele quer receber honra e louvor pelas palavras que ele está falando agora cumpre agora tem força de promessa então de novo tem que tomar cuidado a gente tem que ser generoso porque a Shem pediu porque a gente se importa com o próximo e não pra fazer média com as pessoas não pra se achar pra ficar se mostrando pros outros faz atos de bondade porque a Shem pediu e não porque você quer mostrar pros outros que você pode e que você é uma pessoa muito generosa a sétima categoria de mentirosos só pra relembrar tá difícil a gente fugir da mentira olha como no dia a dia a gente acaba tropeçando por isso a gente tem que ser cuidadoso pra quem começou o Shiura achando ai eu preciso que alguém escuta o Shiura eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela é muito mentirosa todo mundo se enquadra não tem ninguém que tá completamente salvo que tá acima desses tropeços do dia a dia por isso que a gente tem que ser cuidadoso com as nossas palavras a sétima categoria olha também uma mentira que muitas vezes a gente pode tropeçar quando a gente quer enganar o outro falando que a gente fez uma coisa boa pra ele ou que a gente falou sobre ele bem quando a gente não fez isso de verdade então a gente fala olha eu tava lá na reunião você ganhou sabe por que votaram em você porque na reunião eu falei bem de você mentir ele não tinha falado bem ele só quer aproveitar agora pra de novo ganhar confiança até receber algum favor da pessoa sobre isso falar os nossos sábios aqui vai entrar num tipo de roubo que a gente não nem sabia que isso é chamado de roubo que é roubar o dat das pessoas é o chamado de gneivadat você enganar as pessoas você fazer as pessoas pensarem que você fez alguma coisa por elas que você se importou com elas e na verdade é da boca pra fora alguém falar muitas vezes a pessoa fala pensei em você ontem o dia inteiro mentira por que que tá falando mentira não pensou na pessoa ontem o dia inteiro então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala se não é verdadeiro veafiludatoshelgoi aqui também muito importante tem muitas pessoas infelizmente que acabam não se importando não tomando cuidado também com quem não é eudim muita gente pensa as mitzvodatorá é pra ser cuidadoso só com os eudim não é verdade olha o que ele ressalta afiludatoshelgoi proibido enganar também alguém que não é eudim mitzvade kidushashem da gente santificar o nome de Deus veyej bazeret kiyanu hayavim ledaber divreyemet kihum misodoanetesh a gente tem a obrigação de falar a verdade porque isso é parte das fundações da nossa alma é uma grande transgressão ah mas eu não fiz mal pra ninguém era uma mentirinha tá bom eu não pensei na pessoa mas eu falei pra ela o que eu fiz de tão grave parte da fundação da nossa nexamah é a emeta é a verdade quer dizer que toda vez que eu falo mentira eu tô destruindo a fundação da nossa alma então é uma coisa muito grave não existe mentirinha leve mentirinha que não tem problema toda mentira é considerado alguma coisa grave a pessoa que se gaba de qualidades que ele não possui a pessoa que quer mostrar que ele é o que ele não é de verdade isso também é uma grande transgressão mesmo que fosse verdade a pessoa que quer se mostrar em público ele tá demonstrando que a doação que ele fez que o ato de bondade que ele fez não foi não foi com as intenções corretas ele tá fazendo pra se mostrar pras pessoas e se ninguém tivesse olhando ele não teria feito ele fez pelo seu próprio louvor pela sua própria honra e assim falam os nossos sábios se uma pessoa ela vem trazer dar louvores pra alguém fala olha eu queria eu escutei que você sabe de cor dois tratados do talmud e ele não sabe a não ser um tratado do talmud ele não pode ficar em silêncio ah não fui eu que falei a mentira as pessoas que falaram deixa ele pensar que eu estudei dois tratados inteiros na verdade eu só estudei um tratado olha o que que a Torá fala pra gente a pessoa tá obrigada a falar não não você tá enganado eu não sei dois tratados eu sei um único tratado e Deus me livre a gente a gente não pode enganar os outros a gente não pode se engrandecer com qualidades que a gente não tem só pra enganar os outros só pra fazer média com os outros é proibido é mentira a gente fazer isso olha como a mentira é grave a gente tem que tomar cuidado tá escrito mesmo tem uma mitzvah da gente fazer espeda espeda a gente fazer os discursos fúnebres quando alguém falece pra falar das qualidades da pessoa tudo que essa pessoa fez de bom os nossos sábios falam toma cuidado pra não falar de qualidades que essa pessoa não tem porque isso causa uma enorme vergonha na alma quer dizer fala Baruch Hashem todo mundo tem muitas coisas boas não precisa falar uma mentira não precisa exagerar no elogio traz um elogio do que realmente a pessoa era então se isso vale pros outros muito mais pra gente a pessoa começar a falar de coisas que ele não faz ou permitir que pessoas pensem que ele é um tzadik quando ele não é as pessoas viram ele saindo lá do Beit Midrash ele não foi estudar ele foi usar o banheiro uau você tava estudando ele fica em silêncio ele tá mentindo olha que história não lembro agora em nome de quem de qual era o Urav dessa história mas tem um Urav que toda sexta-feira ele dava um shiur começando às três da manhã olha que incrível uma aula de Torah uma aula de Gemara às três da manhã e ele dava até o horário do Vatikin talvez até umas cinco da manhã ele dava um shiur teve infelizmente uma semana que ele acabou atrasando acontece nas melhores famílias ele chegou mais tarde pra dar um shiur estavam todos os alunos abrindo a Gemara ele falou não, não eu quero que todo mundo feche a Gemara hoje a gente vai estudar com a Gemara fechada e os alunos depois perguntaram o Urav por que você pediu hoje pra gente estudar com a Gemara fechada e olha o que o Urav respondeu quando as pessoas chegam aqui pra filar e olham pra gente estudando eles sabem que a gente estuda desde as três horas da manhã mas hoje a gente não tá estudando desde as três horas da manhã porque eu atrasei eu quero que as pessoas percebam que hoje aconteceu alguma coisa diferente pra que elas venham perguntar por que que vocês estudaram hoje com a Gemara fechada pra eu explicar que eu atrasei e a gente não tá estudando desde as três horas da manhã olha o cuidado que Baruch Hashem os nossos dolei os grandes sábios da geração eles tem com a verdade esse tem que ser o nosso modelo assim a gente tem que ter a vontade de um dia a gente chegar na nossa vida a última categoria de mentirosos a pessoa aqui ele tá contando uma história que ele escutou mas ele acrescenta detalhes de acordo com a vontade dele ele não quer prejudicar ninguém ele não quer causar agora nenhum dano pra ninguém mas ele vai ter pessoalmente algum benefício nessas mentiras que ele tá acrescentando por exemplo ele escutou uma história que aconteceu com outras pessoas e ele se coloca na história também quando ele conta quando ele passa essa história pra frente ele conta como se ele estivesse junto ele não tá prejudicando ninguém ele não tá fazendo mal pra ninguém mas ele tá ganhando com isso ele tá ganhando o respeito das pessoas as pessoas vão olhar pra ele e falar uau como você é de sadique ele tá ganhando com isso com essa mentira isso é considerado mentira isso é uma enganação mesmo que ele não tá ganhando dinheiro com isso não necessariamente é uma transgressão precisa ser uma transgressão só se você ganha dinheiro com isso qualquer tipo de proveito que a pessoa ganha de uma mentira isso já é considerado algo grave olha que história incrível que o Talmud vai trazer pra gente no tratado de Yevamot o marido um rav ele pediu pra esposa dele por favor querida me faz lentilhas e ela fez pra ele grão de bico não porque ela não escutou pra irritar ele quando ele pedia pra fazer grão de bico fez pra ele lentilhas olha que incrível infelizmente mesmo o Talmud tá falando de uma pessoa que fazia de tudo pra irritar o próprio marido veio o Riyah o filho do Rav teve um dia que o pai queria comer lentilha então o que ele falou pra mãe mãe o papai hoje quer comer grão de bico porque ele sabia que a mãe vai fazer o contrário e vai fazer a lentilha que era a vontade do pai quando ele queria grão de bico ele pedia lentilha e aí ela fazia o grão de bico pro pai esse filho fez pela honra do pai ele ficava indignado da mãe dele fazer o contrário do que o pai pedia pra que o pai pudesse comer o que ele estava com vontade quando o Rav escutou que o filho dele estava fazendo isso quando o Rav descobriu como ele descobriu o dia que ele pediu pra comer lentilha e teve lentilha no dia que ele comia pediu grão de bico teve grão de bico ele começou a desconfiar que tem alguma coisa errada ele foi atrás ele descobriu que o filho estava mudando o que ele tinha pedido ele deu uma bronca no filho dele não faz mais isso filho porque você vai ensinar tua língua a falar mentira mesmo que é com as melhores intenções você vai estar ensinando a tua boca a mentir e isso é muito negativo desde pequeno a gente tem que educar os nossos filhos e a gente mesmo que não existe mentirinhas não existe coisa sem peso olha que história incrível de rinur de educação de crianças do rabiakov kamenetski zerret sadik livraha certa vez ele estava com convidados no shabat e os convidados estavam lá sentados na mesa o rabiakov tinha um filho pequenininho o filho ele era ligado no 220 o moleque não parava quieto ele subia na mesa mexia colocava o pé na mesa o rabiakov kamenetski chamava a atenção dele filho por favor senta direito mas de uma maneira muito tranquila no meio do almoço a criança falou uma mentira uma mentirinha pequena o rabiakov deu uma bronca muito dura no filho nunca mais eu quero escutar uma mentira não faz mais isso mentira é feio está escrito na Torá se afasta da mentira e os convidados não entenderam e um dos convidados perguntou desculpa mas teu filho estava colocando o pé na mesa você estava super tranquilo com ele só porque ele falou uma mentirinha porque você ficou tão bravo com teu filho olha o que o rabiakov respondeu pra ele você conhece adultos que colocam o pé na mesa não nenhum adulto sobe e põe o pé na mesa isso é brincadeira de criança mas normalmente a criança amadurece ele para de colocar o pé na mesa mas você conhece adultos que falam mentira eu conheço um monte de adultos que falam mentira porque desde pequeno eles foram educados que mentira não tem problema eu quero educar meu filho que mentira é muito grave colocar o pé na mesa naturalmente ele vai parar de fazer mas mentira se eu não educar desde pequeno eu nunca vou conseguir tirar dele esse tipo de comportamento negativo mas ele fala olha que interessante talvez a pior mentira de todas foi a quarta mentira que é uma mentira que a pessoa muda coisas pela mentira porque não foi cuidadosa olha que impressionante esse ele fala é a pior mentira porque a pessoa está mentindo só pelo prazer de mentir ele nem ganha nada com isso é uma pessoa que não se importa com a santidade das palavras a gente também tem que tomar mais um cuidado se vem uma pessoa e te pede uma coisa emprestada não diga não tenho se você tem a coisa se você não quer emprestar recusa de uma maneira que você não precise mentir olha que coisa que a Torá fala pra gente um dos motivos pra parecer tzarat aquela doença espiritual de manchas é a mesquinharia uma pessoa que ela era mesquinha que alguém pede uma coisa emprestada ela não quer emprestar um dos castigos é aparecer manchas na casa dela a gente sabe que os castigos que Deus manda são medida por medida aonde está medida por medida aparecer manchas na casa da pessoa olha que incrível que os nossos sábios falam quando Coen vinha olhar a casa da pessoa pra ver aquelas manchas se são a doença de tzarato ou não tudo que estava dentro da casa ele ficava impuro então antes do Coen decretar se a casa está pura ou está impura o dono da casa tem que colocar tudo pra fora tira tudo todos os teus móveis todos os teus utensílios deixa na frente da casa do lado de fora porque que isso é o castigo porque todas as pessoas que vieram pedir pra ele olha você pode me emprestar o cortador de grama olha desculpa eu não tenho o cortador de grama ele vai aquela pessoa vai passar e vai ver o cortador de grama o outro pediu você pode me emprestar o teu martelo ai desculpa eu não tenho o martelo a pessoa vai passar e vai ver na frente da casa que ele sim tinha o martelo esse vai ser o castigo dele que tudo que ele mentiu pras pessoas e falou que não tinha as pessoas vão ver na frente da casa dele então não pode falar mentira se você tem motivos pra não emprestar vou dar um exemplo aonde é permitido você não emprestar pessoas que pedem coisas emprestadas e devolvem sempre ela quebrada ou vocês sabem que a pessoa não devolve mais o que você empresta são pessoas que você já perdeu a confiança nelas você não tem obrigação de emprestar alguma coisa pra alguém que você sabe que não vai cuidar mas mesmo assim não temos permissão de falar mentira fala pra pessoa qualquer outra coisa mais a verdade então a gente tem que ser cuidadoso mesmo quando tem permissão de não emprestar e não seja através de uma mentira também aqui a mesma ideia se tem mesmo uma pessoa que não é Yehudi e ele vem te pedir uma coisa e você não confia nesse homem você sabe que ele não é honesto e você tem dinheiro então ele fala é proibido mentir falar não tenho então recusa mas sem falar mentira tenta pensar em alguma maneira alguma frase pra falar que você não precisa falar uma mentira completa aqui ele vai trazer uma exceção mas muito cuidado quando a gente fala exceções de regras a gente tem que ser cuidadoso pra não entrar se você sabe que esse não Yehudi se no final das contas ele descobrir que você sim tinha dinheiro e você não quis emprestar você vai ele vai acabar ficando com ódio e vai acabar até fazendo alguma coisa ruim com você então aqui por causa de dar queixa pra gente viver em paz com todos os povos a gente pode falar pra ele olha desculpa infelizmente eu não tenho esse dinheiro porque aqui se trata de uma pessoa que pode até ter um comportamento perigoso mas aqui obviamente temos que usar o bom senso a gente tem que ser cuidadoso pra nunca falar uma mentira se for uma coisa desnecessária por exemplo ele dá um exemplo aqui vira pra essa pessoa e fala olha eu gostaria muito de te emprestar eu tenho esse dinheiro mas infelizmente eu já vou ter que usar esse dinheiro pra uma outra coisa importante mesmo que isso não seja também verdade então aqui tem uma permissão por shalom pra não criar antissemitismo pra não criar realmente uma situação de ódio entre os povos mas qual é o maior castigo do mentiroso mesmo quando ele fala a verdade não acreditam mais nele olha o que que o Rashi fala na Torá que incrível os irmãos do Yosef falaram mentira pro Jacob falaram abá olha a gente achou a roupa do Yosef ela tá rasgada tá com sangue um animal matou o teu filho o Jacob no fundo no fundo sabia que os filhos estavam falando mentir eles sabiam que os filhos estavam envolvidos no desaparecimento do Yosef mas como ele não tem provas mitzvah de você dá credibilidade mas aquilo ficou guardado no coração dele muitos anos depois quando os filhos vieram falar pro pai pai o Yosef tá vivo o que que tá escrito na Torá que o Jacob não acreditou nos filhos fala o Rashi quando alguém fala mentira ele não é mais acreditado esse é o maior castigo do mentiroso as pessoas param de acreditar nele mentira tem perna curta em hebraico literalmente significa mentira não tem perna olha que coisa incrível a linguagem de Sheker e Emet Sheker é mentira e Emet é verdade a palavra Sheker todas as letras ela só tem um ponto de apoio o Shin só tem um ponto de apoio o Kuf só tem um ponto de apoio e o Reish só tem um ponto de apoio mentira tem perna curta a mentira vai acabar caindo mas a palavra Emet a palavra verdade ela tem sempre pelo menos dois apoios o Aleph está apoiado em dois pontos o Mem está apoiado em muitos pontos e o Tav está apoiado também em pelo menos dois pontos outro detalhe olha que lindo o que é o Lashonakodes a palavra Sheker é Shin Kuf e Reish três letras que estão uma colada na outra enquanto a palavra é Emet é Aleph Mem e o Tav é a primeira letra do alfabeto a letra do meio e a última letra isso quer dizer que Emet é a gente ver o quadro completo Sheker mentira é quando a gente vê só aquela situação pontual sem conseguir enxergar o quadro completo então olha que incrível mentira tem perna curta e de acordo com a Torá a mentira nem tem perna mentira não tem apoio e a mentira vai acabar caindo e também toma cuidado para não causar um tropeço na frente de um cego para não causar com que pessoas tenham que mentir quando você vê duas pessoas conversando entre elas e elas estão falando algum segredo não vai depois para um dos dois e fala aí aí o que vocês estavam conversando me conta aí eu também quero saber o que vocês estavam conversando porque talvez essa pessoa não vai querer contar vai acabar falando uma mentira para a pessoa parar de insistir então você causou com que uma outra pessoa tivesse que falar mentira seja muito minucioso cuidadoso com as suas coisas para nunca falar uma mentira nos negócios não tem nenhuma permissão para fechar um negócio falar mentira exagerar falar sobre qualidades que o produto não tem e também não cause com que outras pessoas tenham falar mentira e toma cuidado de não ser amigo de pessoas mentirosas não anda com pessoas que são mentirosas porque a gente vai acabar se acostumando com a mentira e vamos e vamos se transformar também em pessoas mentirosas fala o mínimo possível com o mentiroso porque toda vez que você vai falar com o mentiroso ele vai acabar falando mentiras e de certa maneira é você que está causando com que ele fale mentira então por isso a gente tem que diminuir as nossas conversas com políticos porque se falar com políticos certeza que ele vai falar mentira nunca pergunta para um político o que ele pretende fazer quando ele for eleito porque vai sair da boca dele um montão de mentiras então precisa de muita sabedoria para a gente escapar da mentira porque o Yetzer Ará está o tempo inteiro querendo derrubar a gente com a rede dele ele quer pescar a gente e derrubar a gente em transgressões só para a gente fechar e depois tem algumas perguntas que eu vi aqui para a gente responder mas todas as Midot mesmo as piores piores traços de caráter também tem um lado positivo quer dizer deve ter algum lado da mentira que é permitido o Talmud traz algumas situações aonde sim é permitido a pessoa falar mentira Kegon por exemplo para fazer a paz entre duas pessoas a gente sabe olha o que o Aron fazia o Aron ele escutava que duas pessoas brigaram ele ia para um dos lados falava você não sabe eu escutei que você brigou com fulano ele está arrasado ele está chateado ele gosta de você ele quer fazer as pazes com você ele vai para o outro lado e ele conta a mesma história esses dois amigos quando se encontram eles se abraçam e um pede desculpa para o outro a Torá está trazendo isso como uma coisa louvável outra situação isso na verdade é uma discussão do Talmud entre o Shammai e o Ilel se você pode falar para o noivo que a noiva dele é muito bonita no dia do casamento tinha um costume na época de todos os convidados eles elogiarem a noiva diante do noivo falando que é uma calada olha que noiva linda que esposa maravilhosa você está casando o Talmud pergunta e se a esposa não for bonita se ela não é uma mulher bonita você também mantém o costume tem uma discussão do Shammai com o Ilel é permitido falar que ela é bonita diante do noivo mesmo que ela não é bonita porque porque para o noivo ela é uma pessoa bonita então tem permissão isso vai trazer alegria para o noivo isso vai aumentar o amor entre eles é permitido falar que a noiva é bonita mesmo quando a gente não acha que essa noiva é bonita e uma terceira exceção que traz o Talmud Deus pisa em Balabai e Tivló se vocês foram convidados numa casa e o dono da casa ele fez muita bondade com vocês uau vocês não tem ideia eu fui na casa do fulano você não imagina ele trouxe de entrada sushi depois ele serviu mais salmão depois ele serviu uma carne deliciosa depois ele serviu língua de boi uau você precisa ir na casa dele porque a casa dele é o máximo então o que vai acontecer você não sabe como ele me tratou bem porque talvez pessoas que não são honestas vão querer também ficar na casa dessa pessoa com más intenções então aqui se alguém perguntar e aí como foi na casa daquela pessoa foi legal parou uau mas escutei que tem muita comida boa normal comi comi normal mesmo que foi servido um banquete gigantesco aqui ele pode mentir porque ele está protegendo o balabai aquele que fica em voz alta elogiando seu companheiro de manhã cedo é considerado para o companheiro uma maldição e o último caso que a gente tem permissão também de perdão o quarto caso bem mas certa também por humildade a gente pode falar mentira se uma pessoa sabe um tratado inteiro do talmud de cor e alguém pergunta para ele uau eu escutei que você sabe um tratado inteiro de cor é verdade é humildade a pessoa falar não é verdade mesmo que ele sabe um tratado do talmud inteiro de cor e por último a última situação que os nossos sábios trazem no talmud uma pessoa uma pessoa que atrasou para chegar no beita porque ele estava tendo um relacionamento íntimo com a esposa bexalú e pergunta e pergunta para ele por que você demorou por que você chegou atrasado e aqui por por recato ele pode falar que foi por outros motivos então cinco exceções que a Torá traz muito cuidado de novo o Yetzir sempre quer derrubar gente tem que ser muito cuidadoso que a exceção seja realmente uma exceção e não o Yetzir querendo derrubar tudo o que os nossos sábios permitiram se ele puder mudar de uma outra maneira sempre se dá falar mentira se ele puder falar por exemplo com uma linguagem ambígua se ele puder não responder depois eu te falo depois eu te conto se ele tiver alguma outra maneira de não precisar falar mentira é mitzvah ele não mentir mesmo que hahamim permitiram hahamim permitiram quando não tem jeito mas se tiver outras maneiras é bom ele falar se alguém perguntar é verdade que você sabe um tratado inteiro de cor sabe o que você pode responder para ele você acha acha que eu sei um tratado inteiro então se a gente puder fazer a pessoa parar de perguntar sem precisar falar mentira aqui não é mentira nenhuma você acha que eu sei um tratado inteiro quer dizer eu não estou falando mentira nenhuma eu estou simplesmente tentando desviar a pergunta por humildade e isso vai ser uma grande brahá mesmo que por humildade poderia até falar mentira mas aqui se a gente puder não mentir desratashem é uma grande mitzvah a gente se afastar se afasta da mentira porque a mentira é uma coisa muito ruim e quem se acostuma com mentira vai ficar o resto da vida vai acabar se tornando um grande mentiroso Shavua Tov Shavua Tov